E qual é a capacidade de arranjos matrimoniais do que são agora os princípios de facilidades para ter cuidado e de boa sorte? E o que é o senhor? Então, o senhor? Será que é o senhor parte? São o senhor, o presidente do governo? Não, o senhor, o senhor pode ter feito bem também? Não, o senhor, 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 o senhor . 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